Bom, gente, eu estou aqui, deixa eu ver aí, e parou quando estava chegando a estação de triagem. E olha a mala, vem passando aí, olha. Olha só. A transatouro já tem uns... uns 15 minutos. A máquina voltou a ser ligada, né? Mas só está funcionando o ar. O ar do que eu tenho aqui. Deixa eu adicionar aqui. Bom, tem que descer. Opa! Acho que não. Ok. Muita gente terceira. Muita gente usa para estações de triagem. Não é que eu não sei. O que eu estou aqui? Bom... Tem uma escada lá que eu tenho. O que eu estou aqui? Olha aqui, ó. Bom... Tem escada. Tem ali ó. E aí, sete, eu vi enço? Sete, eu vi enço? Bom... Bom... O trem parou, é, o trem parou, é um dia que vai retornar a viagem, né. Bom, hoje é dia 17 de julho de 2011, e aqui é o André Luiz Alves Amorim. Será que ainda tem esperança de voltar a funcionar? E a cada dia que passa, aliás, a cada minuto que passa, quer dizer, né, os passageiros já estão descendo. E aí? Bom, faltam uns 10 minutos, para, para afetuar essa manhã. Muita gente reclamando. E ai? É um cara, não somos que as pessoas falaram muito de palhaça. Ai o cara não tem uma criada direita. O cara não tem uma criada violeta, agora viu o poder da violência. E eu estou indo para baixo, mas eu estou indo para baixo. E 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 eu estou indo para baixo. Um pouquinho a calmação Aí, ó Um helicóptero Um helicóptero Um helicóptero Um helicóptero Um helicóptero Um helicóptero mais bonito vermelho Mas aquele helicóptero da Jovem Pan Da Cliente, né? Não, da Jovem Pan da Cliente não, desculpa Mas tem aquele Mas tem aquele Um helicóptero Um helicóptero São Paulo, né? Só que eu tô aqui no Rio de Janeiro E eu vou chegar atrasado Ao trabalho por causa disso Quem parou Uma criada rusca É Bom Bom Aqui é o André Amorim Sobrevivendo Ah, ó André Amorim sobrevivendo no Rio de Janeiro O trem parou O trem parou Sofreu a varia A estação tá mais próxima A estação de friagem tá mais próxima E eu tô indo Pra lá Pra pegar o O trem Provavelmente O trem De Belporrosso, né? O trem já falou Tame paz Então se esclava Então vamo'á Com posição parada Bom, talvez eu pegue e mexa, gente. Talvez, não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O trem está vindo. Mais lotado do que nunca. Bom, gente, tem que me despedir. Estou indo para o trem agora, tá bom? Tchau, gente. Fui.